Olá pessoal, nesta semana aqui no canal do YouTube do Grupo Independente, nós estamos aqui em Forqueta, interior da Rua e do Meio, na Agroecologia Ferrari. E você é nosso convidado especial então para conhecer esse lugar maravilhoso, a partir de agora aqui no canal do YouTube do Grupo Independente. Venha conosco. Olá, sou a Marcia Ferrari, da Agroecologia Ferrari. Eu e o meu marido, José Carlos Ferrari, a minha filha Elie Ferrari, somos os proprietários aqui da Agroecologia Ferrari e a gente tem a horta orgânica, né, Colipag e convido vocês para vir nos conhecer. Quando você chega aqui, você é recepcionado com o jardim de plantas, que além de as flores serem muito lindas, também são plantas medicinais. Aqui na nossa mandala de ervas e chás, nós temos a diversidade, que é a pulmonária, aqui nós temos a pulmonária, temos a hortelã, a alfazema, os manjericão, a litrim. São os temperos e os chás que as pessoas que nos visitam gostam de chegar aqui e encontrar uma variedade de plantas. Aqui nesse espaço nós temos aqui o chapéu de palha, a cesta, os produtos que a gente tem disponível para nossos clientes levarem junto, além da colheita. E também esse espaço aqui serve para eventos. A gente faz eventos onde recebemos o público em geral, desde que seja com agendamento. A gente serve café, também fizemos trabalhos com alunos, né, o nosso público bem, que nós temos bastante procura agora para fazer trabalho de aula sobre agroecologia e alimentação saudável. E a gente transforma esse espaço aqui num ambiente saudável, cheio de alimentos orgânicos, que a gente serve para o público que nos visita. Aqui é a nossa horta, então, que os visitantes pegam o chapéu de palha e o cesto e vêm para fazer o cole e pague. Então, nessa época, é uma época que nós temos uma variedade bem grande de produtos, né, para oferecer. Tem brócolis, couve-flor, beterraba, cenoura, alface, rúcula, alho poró, repolho roxo, repolho verde, abobrinha, couve-folha, espinafre, radite, chicória. Então, aqui, quem chega nessa época agora, encontra uma variedade bem grande de hortaliças e legumes para colher. E os moranguinhos estão vindo bem bonito. Em alguns dias nós vamos ter muito morango também para colher, né, além de outras frutas que dependem da época. A cada época a gente tem frutos diferentes para o cole e pague. As flores também fazem parte da agroecologia. É uma maneira que a gente tem para fazer o controle biológico dos insetos. Muitas plantas são diferentes e elas são também repele e outras plantas atraem os insetos. Então, é por isso que a gente tem uma variedade de plantas na horta, assim, no mesmo espaço, junto com as hortaliças. A gente tem plantas medicinais também.